Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal contribui com o processo de desalienação popular. Sérgio Moro e Jair Bolsonaro estão encalacrados. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Celso de Mello, exigiu do Palácio do Planalto a entrega, em até 72 horas úteis, do vídeo que registrou a última reunião entre Moro e Bolsonaro, que foi a pedra fundamental para a demissão de Moro. A solicitação, na verdade, foi feita na noite de anteontem. Então, pelos meus cálculos, o vídeo deverá ser entregue pelo Palácio do Planalto até a próxima segunda-feira. E qual é o grande problema? Na verdade, na reunião se falou muita coisa e a reunião foi registrada e o vídeo foi pedido na íntegra, ou seja, foi pedido em caráter integral, sem cortes, sem edições. Porém, a AGU, a Advocacia Geral da União, fez um pedido de reconsideração para o STF no sentido de editar o vídeo e só entregar aquilo que for importante para o inquérito feito da denúncia de Sérgio Moro contra Bolsonaro, de que o mesmo queria intervir na Polícia Federal. Então, foi feito esse pedido de reconsideração e o STF deve dar resposta a qualquer momento, aceitando a possível edição do vídeo ou não. Na realidade, a solicitação para o exame do vídeo da última reunião entre Moro e Bolsonaro foi feita pela PGR, na figura do senhor Augusto Aras, ou seja, a Procuradoria-Geral da República quer saber em detalhes o que Moro falou com Bolsonaro e o que Bolsonaro falou a Moro. Ou seja, toda a conversa que foi desenvolvida entre os dois, porque a ideia da PGR é conseguir identificar erros cometidos pelo ex-ministro. Bem, não sei se o Aras tem esse interesse. O certo é que ele deve estar achando que o Bolsonaro está com toda a razão e, por isso, quer colocar Moro na parede. Ou será que ele também quer colocar Bolsonaro? Seria ele um petista infiltrado na PGR, como alguns membros da direita costumam dizer? Bem, eu sei que quem pediu para editar o vídeo da reunião foi o Palácio do Planalto, ou seja, o presidente quer entregar apenas pontos que ele considera fundamentais para a elucidação dos fatos no que concerne as denúncias de Sérgio Moro contra ele. Agora, vamos ver como é que vai ficar isso aí, porque também a PGR, que não tapa a brincadeira, solicitou a oitiva de membros militares do governo e também perícia no celular de Sérgio Moro. Então, o que a PGR quer? Quer dar razão ao presidente, já que se trata da Procuradoria-Geral da República, ou, na verdade, quer colocar também uma faca no peito de Bolsonaro? Isso porque, se porventura o celular de Moro for periciado, no que concerne ao histórico de mensagens dele para Bolsonaro e até para outros membros do governo, o negócio pode feder contra o presidente da República. Cenas dos próximos capítulos nós veremos comendo uma pipoca bem gostosa, a pipoca progressista, conseguindo identificar quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Bem, na verdade, nesse processo, acho que ambos estão mentindo e também contando a verdade naquilo que lhes convém. Ok, gente? Então, é um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo. Um abraço a todos.